Música Dentro da agenda Maio Amarelo, no próximo sábado acontece o primeiro passeio ciclístico aqui em Pontes Lacerda. A coordenação do chefe da Ciretran, um dos parceiros da campanha aqui em Pontes Lacerda, o Carlos Henrique. Carlinhos, no primeiro momento se fala tanto de trânsito e o ciclista é chamado também para esse envolvimento. Então Celso, o ciclista é uma peça importante no trânsito, então nada mais do que trazer esse pessoal para dentro da campanha. E com isso o pessoal que está organizando a campanha Maio Amarelo em Pontes Lacerda pensou em um passeio ciclístico. Esse passeio ciclístico a gente vai realizar ele no dia 26 desse mês, no próximo sábado, com saída às 7 horas da manhã de frente ao Clube Cantão. Aí nós gostaríamos de convidar toda a população lacerdense para estar participando deste evento e estar conscientizando cada dia mais com o trânsito. Já está definido inclusive o trajeto? Isso, Celso. É um trajeto curto, é um trajeto para a gente levar para a sociedade realmente a importância de um trânsito mais consciente. Nós vamos estar saindo de frente ao Cantão com o final na Praça Miguel Gajardone, passando pelas principais avenidas de Pontes Lacerda. Agora, tem uma idade mínima para participar do passeio? Não, não tem idade mínima. Qualquer cidadão, desde criança, adolescente, meia idade, idoso, melhor idade, todos estão convidados a participar. Agora, o cartaz que está sendo divulgado sugere as cores padrão da campanha Maio Amarelo, até para dar um colorido diferente no evento? Isso, foi bom você ter lembrado. A gente convida todos a estar participando e quem puder, quem puder, não é uma obrigação, está indo nas cores amarelo, preto ou branco, para dar uma brilhantada no evento, a gente agradece, porque assim, são as cores da campanha. A gente atrae de campanha. Obrigado.